A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos dias depois do governo anunciar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul anunciou que Pyongyang disparou dois mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão no final de semana. Os mísseis foram lançados da área de Tongshan-hi, ao norte do país. O Ministério da Defesa japonês confirmou que os mísseis percorreram cerca de 500 quilômetros e atingiram uma altitude máxima de 550 quilômetros. O procedimento aconteceu dias depois da Coreia do Norte revelar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar. A mídia estatal chamou o motor de alto impulso de um importante passo para o desenvolvimento de um novo tipo de arma estratégica. Apesar das duras sanções internacionais contra o programa de guerra, a Coreia do Norte construiu um arsenal de mísseis balísticos intercontinentais. Todos os conhecidos até agora usam combustível líquido. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, fez do desenvolvimento de motores de combustível sólido uma prioridade estratégica para mísseis mais avançados. Kim disse no início deste ano que deseja que a Coreia do Norte tenha a força nuclear mais poderosa do mundo e que seu status de país nuclear é irreversível. De acordo com analistas, embora o teste recente do motor aponte para esse objetivo, não ficou claro até que ponto Pyongyang progrediu no desenvolvimento de um mísseis de combustível sólido.